Olha ele aqui ó. Ele está bem aqui ó. Essa pontinha preta aqui ó. É isso aí que é ele. Dá para ver o legal na outra. Olha ele aí. Dentro da bolha. Ele fica dentro dessa bolha. Massa estranha para ver. Onde é essa bolha. Onde é essa bolha. É o selhote. Deixa eu ir pela lente. Então deixa eu posicionar legal aqui. E eu consigo. Regaça a coisa. Espera aí. Ele cria uma capa. Tipo proteção dele né. É. Ele cria essa capa. Eita. É ele. Espocando aí. É. Nossa. Mas mexe que o trem vai e volta. Olha. Olha ela lá ó. Isso é a pulga. Olha aí ó. Olha ela aí ó. É ela aí saindo. Como a proteção dela é cabulosa hein. É ela aí. Eu achei que tinha perigo de estourar essa cápsula fácil fácil mas ela é meio resistente. Ela é dura. Olha. Olha ela aí. Aquela secreção que ele soltou do meu dedo. Uhum. Uhum. Olha. Olha. Olha lá. Nossa tem bem umas 20 ou mais. Esse negócio Nossa Moço, se esse trem fica no dedo Não sobra nada do pé não Não, perdi até a fome Nossa, montrei aqui Esse trem Continua no meu dedo aqui Não sobra nada não Olha o tamanho desse negócio Mostra para o Matheus Olha o tanto de filhotinho Filhotinho Nossa, gente Tem que queimar esse papel As pulguinhas Queima ele ali na varanda